Olá senhores, eu sou o William Ralph e hoje vou falar um pouco sobre a incursão Projeto Titã em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então, mas antes de começar, você sabe como é que funciona, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, caso seja novo por aqui, se inscreve, toca o sininho e tal, compartilha também o conteúdo, assiste até o final, você pode compartilhar aí no Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim, onde você se sentir mais à vontade pra fazer isso, vamos lá então. Então pessoal, finalmente chegou aí a incursão de Ghost Recon Breakpoint, o primeiro evento desse tipo na franquia e olha, eu particularmente já digo que é fantástica, né? Eu gostei bastante do formato, ficou bem desafiador, exige bastante dos players, não só na parte da gameplay mesmo, a parte técnica ali, né? Como na parte da comunicação também, tudo tem que estar muito bem alinhado, muito sincronizado, achei bem interessante, não tem esse negócio de ficar escorando, ninguém escorando em ninguém, não dá pra carregar ninguém, né? Digamos assim, ficou bem legal. E é claro que com algo tão desafiador assim no game, muitas pessoas buscam aí por dicas, né? Pra poder conseguir fazer tudo direitinho, conseguir destruir os terríveis titãs da incursão, né? Pois bem, muita gente pediu por aqui pra que eu fizesse alguns vídeos de dicas pra eliminar cada titã, né? E é isso que eu vou fazer por aqui a partir de hoje, beleza? Começando pelo Baal. Então, o Baal, ou Titã Alpha, como você preferir aí, dependendo do seu nível de intimidade, vai saber quantas vezes você já teve que encarar ele aí, né? Eu mesmo passei muitas vezes pra poder eliminar esse bicho aí. Ele seria, teoricamente, o titã mais fácil dessa ira, né? E aí eu digo teoricamente porque nem de longe esse bicho e nenhum outro é fácil de derrotar, né? A gente tem que coordenar muito bem as ações ali pra poder fazer tudo direitinho e conseguir derrotar, de fato, o bichão, né? Mas, vamos às dicas, né? Então, antes de entrar na arena de fato, algumas considerações são importantes, como, por exemplo, é interessante que ao menos dois no squad estejam com a classe de médico pra poder reanimar os companheiros caso eles caiam, né? Lógico que o foco é tentar não cair, mas se cair, a gente precisa que eles sejam levantados o mais rápido possível. Então, pelo menos dois aí com a classe de médico vai ajudar bastante. Os outros dois podem ir de assalto, por exemplo, né? Não é uma regra, mas pode ajudar. Eu, particularmente, jogo de pantera, como vocês sabem, e eu acabei indo com essa classe mesmo e deu certo, né? Não sentir necessidade de mudar, digamos assim, né? É bem importante que cada um assuma uma função bem específica pra poder o combate fluir mais facilmente. Como, por exemplo, dois devem ter como prioridade dar dano no drone, né? Não adianta nada os quatro ficarem correndo em volta da arena e ninguém dá um dano efetivo no drone. Então, pelo menos dois vão ficar com essa ação como prioridade, beleza? Isso não quer dizer que os outros dois não possam dar dano no drone. Isso quer dizer que esses dois vão ter como prioridade na gameplay dar dano nele, ok? Um outro deve ter como prioridade, por exemplo, chamar a atenção do drone. Quando vocês estão na arena ali, o drone sempre vai focar em um dos players, ok? E esse player que está sendo focado, é importante que ele sempre ande em linha reta. Não adianta nada ele ficar girando, correndo em volta da arena. O drone vai ficar girando atrás dele e os outros não vão conseguir focar no LED, né? No LED traseiro dele, que é onde ele recebe o dano. Então, se você está sendo focado, anda em linha reta. Um outro pode ser designado aí pra eliminar os wolves, já que vão aparecer vários aí. Eles incomodam bastante, né? Não é só o drone em si que vai te dar dano, eles também vão dar. Então, esse vai ter como prioridade eliminar esses wolves, incluindo aí os atiradores que causam bastante dano, né? Enfim, definidas aí as funções, a gente vai de fato pra arena. E aqui vocês vão ter que ficar bem espertos na troca do laser azul, ok? O Bauer, ele vai seguir sempre um player com esse laser. E o laser vai ficar carregando ali um status de alerta. Quando ele chega em 100%, ele ataca. E aí é hit kill, não dá pra fugir, beleza? Se o laser for trocado antes de atingir o 100%, ele recomeça a contagem. Então, aí é que está o segredo, né? Vocês vão revezando o laser, mais ou menos ali quando chegar aos 70%. Mas tem que ficar esperto, porque se o jogador 1 passar pro jogador 2 o laser e esse jogador 2 passar pro jogador 1 novamente, não zera a contagem. Então, no caso, o jogador 1 passa o laser pro jogador 2 e o jogador 2 tem que passar esse laser pro jogador 3 ou pro jogador 4. Ele não pode devolver pro 1. Depois que o 3 ou 4 pegar, aí o 1 pode pegar novamente, ok? Só não pode repetir. Um entregar pro outro e o outro devolver. Aí não pode, não zera, beleza? Então, talvez seja necessário também o squad treinar um pouco essa dinâmica do laser. Que aí, num primeiro momento, pode até parecer meio confusa, mas na real, depois que a gente entende a mecânica, depois que vai treinando e tal, ela se mostra bem simples, né? Pra finalizar, é importante lembrar que quando o Baal chega a metade da vida, ele começa a soltar um segundo laser, né? E aí, ele passa a marcar dois e não apenas um. Mas aí, basta seguir a mesma mecânica do laser azul que tudo vai dar certo, ok? Tem que ficar esperto também na investida do Baal, né? Quando o jogador que tá sendo focado, ele se distancia muito do Baal, o Baal dá uma investida, ele dá um rush, né? E vai pra cima e aí é hit kill também. Tem que ficar esperto nisso. Não se distanciar muito pra poder ele não fazer isso. Então aí, se vocês estão curtindo aí a incursão, já finalizaram o Baal, o Alpha, enfim, como vocês chamarem aí, gostaram das recompensas? Comentem aí embaixo, ok? Não esqueça de dar uma conferida nos vídeos da campanha de Ghost Recon Breakpoint, certo? Se você é novo por aqui e ainda não viu, corre lá pra dar uma olhada, porque essa série tá muito boa. Tô fazendo a série inteira em stealth, sem HUD, naquele modo realista, né? Que vocês veem por aqui, muito bom, muita gente tá gostando. Vale muito a pena conferir também, beleza? Se quiserem ajudar o canal financeiramente, tornem-se membro clicando no botão aqui embaixo que tá escrito seja membro. Enfim, bem simples. Clica aí e ajuda o canal com uma moedinha. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.